Um homem de apenas 22 anos foi morto em março deste ano no bairro Nossa Senhora das Graças, em Uberlândia. Ele havia sido esfaqueado e o motivo da morte pode ter ligação com o uso ou tráfico de drogas. Foi uma discussão banal, que por volta da... ambos são usuários de droga, né? E teve uma discussão por volta das 4 horas da madrugada, discussão essa que ambos saíram daqui. Eles não conformaram, o Vitor, que é a vítima, foi atrás do seu algoz e agrediu ele. E posteriormente voltou para casa para dormir. Passado um tempo, meia hora, 45 minutos, o algoz chegou aqui no local, ambos começaram a discussão. E tudo leva a crer que ele levou uma facada. Segundo a polícia militar, a maior parte dos homicídios na cidade tem ligação com o tráfico de drogas. E há alguns anos, as mortes violentas vêm diminuindo em Uberlândia, justamente pelo combate à venda de drogas ilegais. Tudo isso vem contribuindo para que haja uma redução ali da questão do homicídio. Então, nós, tirando de circulação o autor, tirando de circulação o objeto com o qual ele vai praticar o crime, que é a arma de fogo, isso contribui para que os números de homicídio venham a reduzir. Em 2020, a tendência também é de queda. Até junho deste ano, houve uma redução de 44% nas mortes violentas. Foram 15 registros em 2020 contra 27 no primeiro semestre de 2019. As tentativas de homicídio também apresentaram queda. Em 2020, foram 23 registros até junho. No primeiro semestre de 2019, houve 36 tentativas. A queda, neste caso, foi de 36%. Os casos de violência doméstica são mais difíceis de serem prevenidos, como deste homem que foi atacado pela própria esposa no início do ano. Ele foi esfaqueado nos braços. A gente foi acionado para atender uma vítima por agressão por arma branca. Chegando no local, ele estava consciente, orientado, sentado à calçada. E segundo relatos de testemunhas aqui, com a briga conjugal, foram duas facadas, a princípio, duas perfurações, do membro superior, braço direito e esquerdo. Os crimes de lesão corporal também tiveram redução no ano de 2020. Até junho deste ano, foram 729 registros contra 790 em igual período de 2019. Isso quer dizer que houve uma redução de 7,7% nas lesões corporais na cidade de Uberlândia. E nesse caso, segundo a polícia, a visibilidade nas ruas faz a diferença. Temos lesões ligadas a tentativas de roubo, nós temos lesões ligadas a tráfico de drogas, nós temos lesões por outros motivos. Mas, uma vez, eu friso que as abordagens da polícia militar e a presença mais constante da PM, ela vem proporcionar essa redução. Uma vez que inibe a ação do autor, opa, eu não vou praticar um crime, não vou chegar a ponto de praticar uma lesão, que eu sei que eu posso ser preso a qualquer momento. Eu sei que a PM está circulando. Então, tudo isso contribui para a redução.